Aventura, sonho e magia. Talvez isso resuma bem a peça O Imperador Amarelo, que une tradição oriental, magia, encanto, movimento e leveza. Durante o espetáculo, princesas, guerreiros, mestres, dragões e sábios se revezam para mostrar com uma simplicidade poética a espiritualidade do ser humano. O Imperador Amarelo é um espetáculo que reúne, no mesmo palco, a arte de pessoas que buscam crescimento, a arte de pessoas que têm uma visão de mundo parecida. O Imperador Amarelo, através desse nome, Imperador Amarelo, dessa egrégora, ele busca criar uma energia, um entretenimento que traga esclarecimento, que traga luz. Conhecido como Imperador Amarelo, Huangdi é um dos cinco imperadores, os lendários reis sábios e moralmente perfeitos que teriam governado a China há mais de 4.700 anos. Ele é considerado um ser benevolente, sábio, humano. Ele encarna a sabedoria do ser humano. É atribuído ao Imperador Amarelo a criação do primeiro livro de medicina que a gente tem em história na humanidade. E toda a visão, toda a atitude dele enquanto governante foi muito linda, muito sublime, muito voltada para o artístico, para o espiritual, para o medicinal do ser humano. A equipe responsável pela peça treina muito, arduamente e repetidamente, meses antes das apresentações para que saia tudo perfeito. Concentração máxima, movimentos certos e delicados e um resultado encantador. Nesta linha, a arte marcial é fator importante em uma série de situações no enredo. A arte marcial aqui é usada nesse sentido de aprimoramento da pessoa. Especificamente a cena que eu participo, que é a do Aikido, é uma arte marcial japonesa que está trazendo a harmonia. A Aikido é a harmonia, é a arte da paz. Então é a arte de você estar equilibrado e usar os movimentos, a defesa pessoal, as torções para esse desenvolvimento. Quando a pessoa vê um espetáculo de arte marcial, a pessoa imagina, ah, vão ter socos e chutes e saltos. Não, a gente quer que tenha uma filosofia. O meu professor sempre falava, um coice com força, qualquer cavalo no pasto dá. Saber a hora exata de usar a nossa força, saber a hora exata de usar a nossa energia, isso é difícil. A música é outro detalhe que faz diferença gerando emoções e despertando a atenção para cada nova cena. É uma alegria muito grande para nós estarmos fazendo parte do Imperador Amarelo, que é um espetáculo que trabalha muito com as artes marciais, porque o movimento da arte marcial é um fluxo e o movimento sonoro também é um fluxo. E o nosso objetivo é fazer um casamento dessas duas linguagens do movimento, que é percebido pelo olhar do público e pela música, que vai ser percebida pelos ouvidos dos nossos ouvintes. E com essas duas energias de movimento e de música, nós pretendemos tocar o nosso público. Uma coisa é certa, ao ver o Imperador Amarelo, você vai ter muita ação, emoção e sensações marcantes. A arte marcial é a capacidade de se expressar com honestidade. Quando o músico, quando o clown, quando a bailarina consegue esquecer toda a técnica e simplesmente fluir, aquilo é espiritual. E a gente quer passar isso para o público. A apresentação acontece nos dias 13 e 14 de novembro, no Teatro Unimap, em Piracicaba. Mais informações, acesse xaolinpiracicaba.org Obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.